Agora, é verdade que o verão ainda não chegou, mas faltam poucos dias para a estação mais quente do ano e nessa época, claro, a gente já começa a pensar em destinos para se refrescar, de preferência com água para tomar banho. Por isso, o Partiu RS desse sábado te leva para um passeio assim, mas é longe do litoral, viu? É a Rota do Rio Uruguai, na região noroeste, onde a gente encontra, além do rio, que dá nome ao roteiro, cachoeiras, cascatas, piscinas e tudo isso com aquela tranquilidade, com aquela beleza natural que a gente só encontra no interior. Então, partiu Santo Cristo? O contraste entre o azul do céu e o verde do campo colore nossa viagem. No caminho encontramos propriedades brais, características de um interior tranquilo. Mas nosso roteiro não é só para relaxar, é também para refrescar. Então, vem conosco que o Partiu RS está começando. Prepara o mate que a viagem até Santo Cristo é longa. Saindo de Porto Alegre, são cerca de 500 quilômetros e 6 horas e meia de estrada, passando por 10 rodovias. Do asfalto da BR-472, passamos para essa estrada de chão. Deixamos o carro e seguimos a pé por um caminho colorido pelas flores. E realmente esses caminhos nos levam por lugares impressionantes. É o caso desse paredão de pedra, que forma aqui embaixo uma espécie de caverna. Parece uma escultura, toda feita de rocha. Beleza que não passa despercebida. Em vez de ficar em casa, vem, vem, curte o verde, esse barulhinho que traz paz, tudo, é muito bom. Ótimo, é um bom lugar, bom lugar, com certeza. Dá para descansar. Dá para descansar, cara, com certeza. A trilha nos leva até a cachoeira do Rio Santo Cristo, que abastece a cidade. São 15 metros de queda d'água. Em cada um desses lugares, a natureza revela a sua beleza. Seja pelas imponentes rochas ou pela força das águas, a gente encontra lugares para descansar e relaxar. É o caso desse local aqui, uma espécie de mini ilha, formada no meio dessa imensidão. Um convite para parar, admirar a natureza e relaxar. Com energias renovadas, seguimos viagem. O pórtico na entrada de Santo Cristo revela que aqui a colonização é alemã. E as casas, com traços marcantes da cultura, ficam ainda mais bonitas, rodeadas de flores. No Museu Municipal, encontramos uma orquestra aposentada. Já ouviu falar na cítara? Aqui, ela está exposta ao lado do violino e da sanfona. Também encontramos fotos da construção da Igreja Matriz, uma obra monumental. A economia do município é baseada na agricultura. São os produtores rurais que movimentam os setores por aqui. E em busca de uma renda extra, eles apostam em agroindústrias. São várias pela cidade, com produtos de dar água na boca. Tem bolacha, pão, cuca, tudo caseiro, com o sabor do campo. E a nossa viagem continua por estradas de chão, que levam a dois balneários afastados do centro. Para entrar, os preços variam de R$ 17 a R$ 20 por pessoa. E em busca desse lugar calmo e tranquilo no interior, que muita gente deixa o movimento da cidade grande de lado. E cabanas como essas, nesse parque, reproduzem o típico ar do interior, com muito verde e tranquilidade. E para garantir essa tranquilidade, os balneários têm salva-vidas e horários determinados para o banho. Também não faltam neles lugares para descansar. Tem até cabana em forma de pipa de vinho. E opções como apartamentos completos, com sala, cozinha, quartos e essa vista especial. Mas não é só a natureza que atrai os visitantes para cá, não. Aqui, essa piscina gigante, que imita um lago, é diversão certa para a gurizada. Eu estou achando legal, porque tem bastante coisa aqui para brincar. Divertido, muito legal. As crianças também adoram as réplicas de dinossauros espalhados pelo parque. E que tal um passeio de cavalo? Outra forma de explorar o lugar é de Dindinho, essa espécie de trenzinho, onde um trator leva o pessoal até pertinho dos animais. É bem legal, divertido. Aqui a gente consegue ter um bom contato com a natureza. São lugares assim que as pessoas aproveitam para se reenergizar e ter um contato ainda maior com a natureza. E a trilha é uma boa pedida para poder conhecer esses lugares diferentes. Caminhar sobre as pedras e sobre água cristalina. E no meio dessa caminhada, se deparar com uma cachoeira dessas, de água limpa e cristalina. Isso sim, recompensa qualquer caminhada. Somos... Somos ainda... Somos ainda... Somos ainda... Como assim...